Você sabe dizer o que todos os produtos milionários feitos no mundo têm em comum? Todos os produtos que venderam mais de 8 dígitos, que venderam mais de 10 milhões de reais, todos eles têm uma coisa em comum que é ignorada pela maior parte das pessoas que querem aprender a vender pela internet. E você sabe o que é? São as VSLs, os Video Sales Letter. Se você parar pra pensar e analisar os produtos mais vendidos do mundo, aqueles que venderam mais de 10 milhões de reais com uma única oferta, todas essas ofertas têm uma única coisa em comum. Além, claro, de um funil de vendas muito bem estruturado, tem uma VSL muito bem feita, uma VSL de alta conversão. Uma VSL que é magnética, que faz a pessoa ver o vídeo até o final e que transforma aquela pessoa, aquele público frio, em um cliente comprador. Todos eles têm isso em comum. Uma das coisas que as pessoas mais querem saber quando se trata de vendas pela internet é exatamente isso. Como criar, como fazer uma VSL de alta conversão. E aqui nesse vídeo, nós pegaremos a estratégia do americano Jim Edwards, que é o maior especialista em copy VSL do mundo. E as 10 estratégias que ele usa pra fazer as VSLs de alta conversão no vídeo de hoje, então, pra eu ser bem específico, que eu vou te ensinar, são as 10 estratégias que vão transformar suas VSLs em VSLs de alta conversão. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu tenho um pedido pra você. E o meu pedido é se inscreve no canal e dá o like nesse vídeo, né? O like ajuda, o like me motiva a fazer mais conteúdo assim pra você. E se você gostou, o like vai me falar que você gostou, fechou? Maravilha, sem enrolação, vamos começar a falar sobre VSL de alta conversão. Uma coisa importante que eu preciso contar pra vocês é que antes de aprender a fazer uma VSL de alta conversão, eu sabia fazer VSLs, as VSLs tradicionais. Se você comprar um curso, se alguém do mercado te ensinar VSL, se você ver vídeo-aulas ou se você ver alguma coisa sobre VSL no YouTube, todo mundo vai falar a mesma coisa, tá? O básico de VSL são 5 passos. 5 passos básicos, tá? Inclusive, eu usei muito e vendi com esses passos. Primeiro passo, identificar o público-alvo. Então, vamos lá. O que é identificar o público-alvo? Ah, você ia ter que fazer uma pesquisa, você ia ter que ir no YouTube, você ia ter que rodar tráfego e olhar o Analytics. E depois de entender, você ia ter que mapear as dores ainda. E aí, mapeando as dores, era isso que você iria usar pra fazer sua VSL. Ok, esse primeiro passo já é difícil e você já teria que ter dinheiro, certo? Isso foi resolvido, viu? Vou explicar nesse vídeo como foi resolvido, mas você precisa assistir até o final. Segundo passo, criar uma proposta irrecusável. Se você não sabe o que é uma proposta irrecusável, eu tenho um vídeo aqui sobre proposta irrecusável, viu? É só você assistir e proposta irrecusável serve pra você fazer no seu advertorial ou nas suas VSLs. Mas basicamente, uma proposta irrecusável, ou também chamada de proposta irrefutável, é apresentar o produto de uma maneira que contenha provas sociais, artigos científicos, soluções práticas e fáceis de serem executadas, e uma garantia. Se você aplicar tudo durante X tempo, se você tomar o produto todo dia, duas vezes por dia, por X dias, e não resolver o seu problema, eu devolvo o seu dinheiro. Todos esses elementos compõem uma proposta irrefutável ou irrecusável, e também eram fundamentais no segundo passo. O terceiro passo, que era muito importante, é desenvolver uma narrativa emocionante. Toda VSL tinha que ter uma história emocionante. Por exemplo, VSL de produto pra dores, que é uma causa comum. Você ter uma história emocionante, tem que colocar uma história emocionante do seu João e da Dona Maria, que estavam sofrendo com dores. E o seu João ou a Dona Maria tinha X problema, tava passando por isso, não resolvia, ia em médico e ninguém acertava onde era o problema, não conseguia dormir de noite, os tratamentos doíam e não ajudavam em nada. Então tem que ter aí uma história com emoção. Ah, porque o seu João mora na fazenda. Os poucos médicos que ele teve acesso não conseguiram entender o problema dele. Seu João não conseguia dormir de noite. Então tem que ter uma história real com os mesmos problemas que o seu público-alvo tem. Lembra que lá atrás, você mapeou quais são as dores do público-alvo? Toda VSL tinha que ter uma história real com as dores do público-alvo. Você teria que pegar alguém real, solucionar o problema dessa pessoa em troca de poder contar a história dela na sua VSL. Pronto. Terceiro passo, história emocionante. Quarto passo. Além da história emocionante principal, você teria que colocar subtramas, sub-histórias na VSL. Como assim, Daniel? Você teria que entregar o seu produto para várias pessoas que sofrem com esse problema. E quando as pessoas tiverem um problema resolvido, colocar elas dentro da VSL. Contando, olha, eu sou a Maria do Carmo, eu sou o João da Silva, eu sou a Joana, eu sou a Fernanda, eu sou o Daniel, eu sou o Tiago. Eu sofria com isso e meu problema foi resolvido. Por quê? Porque prova social é fundamental. O quarto passo é a prova social. Quinto e último passo, mas não menos importante. Toda VSL no final tinha que ter uma CTA matadora. Uma chamada para a ação. Um convite para a pessoa comprar aquele produto com a oferta irrecusável, com as provas sociais, com os artigos científicos, com a história emocionante e de uma maneira que a pessoa ia se sentir muito tentada a apertar o botão de compra. Esses são os cinco passos para fazer uma VSL tradicional e todo mundo vai seguir e vai te ensinar isso. Só que aí o que aconteceu? As pessoas aprenderam a fazer isso e elas começaram a rodar tráfego. E aí, como muitas pessoas no mercado digital gostam só de pegar o mesmo VSL e repetir ele várias vezes, desde criar novos VSLs, esses passos começaram a parar de funcionar aos poucos. Então, recentemente, seis meses atrás, eu precisava fazer uma VSL nova para os meus produtos. Umas VSLs novas. E aí, eu comecei a seguir esses passos e, pô, não estava funcionando. Eu comecei a seguir esses passos, comecei a colocar isso aí para rodar, não estava dando lucro nos anúncios. E aí, achei muito estranho, porque foi a primeira vez na vida que eu fiz uma VSL e não deu lucro. Mandei mensagem para várias pessoas que eu conheço, que são famosos no mercado. Falei, você consegue entender por que as minhas VSLs não estão dando lucro? Tem algum profissional aí para contratar? Alguém que faz as suas? E todo mundo me respondeu a mesma coisa. Todas as respostas foram, Daniel, o mercado está carente de pessoas que saibam fazer VSLs. E aí, eu falei, me lasquei, né? Então, se o mercado está carente de pessoas que saibam fazer VSLs, qual que é a melhor maneira de trazer conhecimento para essas pessoas? Primeiro, fui entender quem são os principais criadores de VSLs fora do Brasil. E aí, que é o maior copy do mundo. Inclusive, comprei o livro dele, tá? Maravilha, ó. Aqui, ó. Eu até tenho o livro do Jim. Esse livro aqui é muito bom, tá? Inclusive, para quem está na mentoria, eu traduzi esse livro aqui para o português. E entreguei de graça para o pessoal. Traduzido por mim, pelo português. Entreguei para eles de presente, porque esse livro aqui não tem no Brasil, tá? E aí, aprendendo com o Jim, eu descobri que o mercado americano se atualizou. Antes, eles usavam esses cinco passos também. Só que aí, eles criaram 10 passos para fazer uma VSL de autoconversão. E aí, eu falei, caramba! Esse aqui é o que está faltando para os meus anúncios voltarem a dar lucro. Estudei matérias do Jim. O Jim, literalmente, tem um artigo de graça. Os 10 passos para fazer uma VSL de autoconversão. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o artigo dele. Vou deixar o livro dele aqui, dando os creches para o Jim, que é um mito. E nós vamos destrinchar esse artigo em português, para você entender o que você deve fazer para a sua VSL vender. E para você ganhar dinheiro com seus anúncios de produtos físicos ou digitais, de e-commerce, etc, etc, etc. Eu criei um passo número zero. Coloquei como número zero para não atrapalhar os passos do Jim, para não mexer no que ele fez, tá? Mas esse passo número zero, na minha opinião, é fundamental e muito importante. Que é o quê? Antes de tudo, antes de você começar a fazer qualquer coisa relacionada à VSL, conheça o seu público-alvo, tá? Mas você não deve só conhecer o público-alvo sabendo a renda, a idade, o que ele gosta de consumir, as páginas que ele segue, os influências que ele gosta. Na verdade, você vai ter que conhecer o seu público-alvo de uma maneira diferente. O passo número zero, muito importante para você criar uma VSL de autoconversão, então, é conhecer as dores do público-alvo. Daniel, como é que eu faço para conhecer dores de público-alvo? Antigamente, você tinha que rodar pesquisa, tinha que rodar tráfego, tinha que gastar para conhecer dores do seu público. Mas hoje, você pode colocar tudo no chat GPT. Você pode virar para o chat GPT, por exemplo, eu falei de produto para dor aqui, né? E falar quais são as maiores dores, quais são as maiores reclamações de quem tem dores nas articulações. Chat GPT joga para você. E aí, depois de conhecer as dores, você também vai conhecer as objeções. E aí, você, em vez de rodar tráfego para saber as objeções, pode jogar no chat GPT também. Quais são as 10 maiores dores de quem sofre com dor na articulação. Beleza, chat GPT te deu. Depois, você escreve quais são as maiores 10 objeções de quem sofre com dor nas articulações na hora de comprar um produto. Isso aí serve para tudo. É para pele, é para emagrecimento, é para cabelo. Meu produto é de relacionamento, serve para tudo. Você vai virar, vai falar quais são as maiores dores de quem vai comprar esse produto. E depois, quais são as maiores objeções de quem vai comprar esse produto. Por que, Daniel, ter tudo isso mapeado? Porque você vai usar as dores na VSL e você vai usar as maiores objeções para reverter elas e convencer a pessoa de comprar o seu produto. Por isso é tão importante você saber as dores e as objeções do seu público-alvo. Sendo isso, o passo zero. Beleza, fiz o passo zero, agora eu começo no passo número 1, que é o quê? Abra com a declaração chocante. A brasileirano, mostrando isso daqui para o nosso país, esses dias eu vi uma VSL de um produto de dores nas costas. Falou o seguinte, ele sofria com tantas dores que ele tentou suicídio. Eu estava tão gorda que eu não conseguia mais fazer nenhum exercício. Eu me olhava no espelho e tinha vergonha. Uma declaração chocante, sabe? Uma declaração que dói. Olha, e na VSL do Jim Edwards, ele abriu com uma declaração chocante. Como é que foi? Esse segredo psicológico vai deixar as mulheres apaixonadas por você. Se fosse para dores, você também pode usar. Um segredo milenar. Um segredo usado há 3 mil anos ajuda você a tratar dores nas costas. Esses dias eu vi um produto chamado Regenere. E eu gostei muito desse PLR e eu sei que o dono desse PLR está ganhando dinheiro. Se o dono do PLR Regenere chegar a ver esse vídeo, você está aqui com os meus parabéns, tá? E eu não vou entregar suas páginas, não vou entregar nada, seus VSLs aqui. Mas eu vou dar uma dica do pessoal do que você usou e que eu vi que é legal. O Regenere é um PLR para melhorar dores nas articulações. E o rapaz que criou esse PLR, ele criou com amor ao que faz mesmo. Ele contratou médicos para receitar, para diagnosticar os principais problemas. Ele fez mais de 500 videoaulas. Ele tem acompanhamento duas vezes por semana ao vivo. Ele tem dieta personalizada para a pessoa melhorar as dores nas articulações. E ele vende muito bem, tá? A página chama Regenere e não vou falar aqui porque uma página tem todos os anúncios dele. Se eu falasse aqui, coitado, ele ia parar de ganhar dinheiro. Todo mundo ia fazer esse produto. Mas tá ganhando muito dinheiro. E aí a VSL dele abre assim. Há mais de 3 mil anos, um segredo usado pelos chineses pode curar as suas dores articulares. Isso daí retém a atenção da pessoa até o final. E essa declaração chocante é muito importante. Por quê? Quando você começa um VSL, os primeiros 5 segundos são cruciais. Os primeiros 5 segundos é que vão falar se a pessoa vai ficar até o final ou se ela vai desistir no começo. Por isso tem que ser chocante. Por isso tem que ser incrível. Por isso tem que ser novo. Por isso que você tem que prestar bastante atenção nesse passo, tá? Segundo passo da VSL. Você tem que falar qual que é o problema. Qual que é o problema que as pessoas estão enfrentando. Ah, o problema é emagrecimento. Ah, o problema é dores nas articulações. Ah, o problema é relacionamento. Aí você vai declarar o problema e vai falar que esse problema traz grande dinheiro, traz grande faturamento para as indústrias farmacêuticas, para a indústria X, para o mercado X. E por isso, eles têm interesse em manter o problema. Por exemplo, esses dias eu vi uma VSL que falava assim, ó. O doutor Laí Ribeiro disse uma vez, a indústria do adoecimento ganha dinheiro quando você fica doente. É interessante para eles que você fique doente. Quantas vezes você já viu umas teorias da conspiração falando que já deve ter até cura do câncer? Mas o pessoal não divulga porque não vai ser lucrativo divulgar a cura do câncer. Porque o câncer é uma doença que demora a ser tratada e o tratamento é caríssimo. Porque um comprimido de quimioterapia para fazer quimioterapia em casa é 12 mil reais. Ah, eu não vou fazer VSL de cura do câncer. Realmente você não vai. A indústria farmacêutica não ganha dinheiro fazendo as pessoas ficarem ainda mais doentes. Isso não é verdade? Então, para você convencer uma pessoa de comprar um produto, você precisa mostrar que tem gente ganhando dinheiro para manter essa pessoa doente. Tem gente ganhando dinheiro para piorar o problema dessa pessoa. Ora, sabia que a indústria farmacêutica chegou a patrocinar estudos que o refrigerante e o cigarro não faziam mal à saúde? Não estou mentindo, tá? Tem estudos muito antigos, lembra daquela época que podia passar comercial de cigarro? Inclusive a indústria do vape, tá? A indústria do vape tem pesquisas que falam, não, o vape não faz mal à saúde. E algumas farmácias patrocinam essas pesquisas para dizer que o vape não faz mal à saúde. Por quê? Porque se a pessoa usar o vape, se a pessoa usar o cigarro e ficar doente, ela vai ter que comprar remédio. Então, destaca o problema e destaca que tem gente pagando para aquela pessoa ficar doente. Tem gente pagando para adoecer. Existe a indústria do adoecimento. Por quê? Porque isso ia fazer a pessoa tomar uma atitude. Ela vai entender que tem gente lucrando quando ela fica doente. Tem gente lucrando graças ao sofrimento dessa pessoa. Conheceu o público as maiores dores e as maiores objeções. Conheceu o público fez a abertura chocante. Descreveu a dor e falou que tem gente ganhando dinheiro para deixar essa pessoa mais doente ainda. Você vai bater demais no problema. Ah, se o problema é relacionamento. Se é a indústria pornográfica, pornografia destrói a sua capacidade de manter um relacionamento. Entendeu? Tem que ter um inimigo. Esse inimigo pode ser a indústria farmacêutica. Esse inimigo pode ser a indústria de conteúdo adulto. Mas você tem que achar um inimigo e colocar esse inimigo bem evidente na VSL. Por quê? Porque o próximo passo é você mostrar a dor da pessoa. Graças a esse inimigo, você vai chegar no passo número 4 aqui do nosso vídeo. E número 3 do Dinho Edwards. Que é o quê? Massete o problema. Cutuque o problema. Você vai pegar a ferida da pessoa? A ferida pode ser relacionamento. Você já falou que a indústria pornográfica é a maior responsável pelos problemas dessa pessoa. Aí você vai pegar o problema dela de relacionamento. Você baixou a dor. Você vai bater na dor. Realmente, você não consegue manter um relacionamento estável. As mulheres fogem de você. As mulheres te acham estranho. Você não consegue conversar com as pessoas. Eu vou fazer da maneira bem simples. O que você tem que fazer? Você tem que identificar a dor da pessoa. Com todo carinho. Você vai pegar a tesoura. Você vai recortar a caixa torácica dessa pessoa. Você vai abrir essa caixa. Você vai fazer bem assim, ó. No coração do seu cliente. Bem assim, ó. Sabe por quê? Porque se você deixar a pessoa bem consciente de todos os problemas que ela tem, você vai conseguir chegar com perfeição no quinto passo. E o quinto passo é o quê? Torne o problema ainda pior. Lembra que você tinha que mapear 10 dores, 10 sofrimentos que essas pessoas passam? Você vai jogar todos na cara dela. Mas, Daniel, isso é muito chocante eu jogar os problemas na cara da pessoa. Pois é. Só que as pessoas só vão comprar um produto se elas tiverem consciência do problema que ela tem. Mas se é o seu cliente e ele tem aqueles problemas, você vai estimular ele a assistir até o final. Maravilha. Fiz tudo isso aí, Daniel. Qual que é o próximo passo? Passo número 6 do nosso vídeo. Número 5 do Dinho Edwards. Que é o quê? Apresente a solução. Ah, você não tem relacionamento por causa da indústria pornográfica. A sua solução, então, é passo 1, aprender a se livrar da pornografia. Passo número 2, aprender a ter relacionamentos saudáveis. Dores nas costas. A sua solução é o quê? Diagnosticar a fonte da sua dor, fazer exercícios físicos, mudar a sua alimentação e, aliado a isso, suplementar. Isso daí vai fazer a pessoa comprar o produto. Isso aí faz total diferença. E aí, o que você vai fazer, então, nesse passo, na sua VSL, é apresenta a solução. Daniel, apresentei a solução. Qual que é o próximo passo? Credibilidade. Você vai mostrar pra pessoa por que ela deveria confiar em você. Que estudos científicos comprovam o que você disse. Aí vem autoridade. Que médicos? Que farmacêuticos? Que fisioterapeutas? Que psicólogos? Que psiquiatras? Testou o que você disse e viu que funciona de verdade. E, por último, prova social. Que pessoa usou seu produto e viu que dava certo? Maravilha! Passou dessa parte, você vai aí pra parte número 7. Número 8 do nosso vídeo, número 7 do Jim Edwards, que é o quê? Prova. Você precisa provar pra pessoa com todos os seus artigos científicos, com todas as suas provas sociais, com toda a sua autoridade que o seu produto funciona. Você precisa mostrar pra ela por dentro. Produto físico? Você precisa mostrar como se usa. Você precisa provar pra pessoa que é impossível dar errado. Se ela realmente estiver disposta a fazer tudo que você condicionou ali, por exemplo, é pra dor, ela tá disposta a fazer os exercícios, ela tá disposta a mudar a alimentação, ela tá disposta a suplementar, não tem como dar errado. Você tem que provar por que não tem como dar errado. E agora, se você fez tudo isso, você chega na parte número 8. E o que é a parte número 8, Daniel? Você precisa mostrar todos os benefícios. Jogar todos os benefícios na cara da pessoa. Quanto mais benefícios você conseguir mapear do seu produto e mais benefícios você jogar aqui, mais chances essa pessoa tem de querer comprar o seu produto no final. E aí, tchan, 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 parte número 9. Por que a pessoa tem que comprar agora? E aí, você deve colocar aqui o bônus da urgência, tá? O gatilho da urgência. E como colocar, Daniel, o gatilho da urgência? Você vai colocar aí um bônus à pessoa, um e-book, um acesso a mais, um acesso ao vivo, um relatório médico, um diagnóstico médico, você vai colocar alguma coisa nova para essa pessoa. E essa coisa nova vai ser fundamental. Essa coisa nova, esse benefício novo, ele vale demais. Só que ele só vai ser entregue para você se você comprar agora. Se você sair daqui e atualizar a página, perdeu. E aí, você adiciona lá bônus. Bônus, 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 bônus. Por que? Quanto mais bônus, mais chances a pessoa vai ter de comprar agora. E aí, parte 10. Você vai chegar no fim da VSL. E é no final da VSL que você vai colocar seu preço. É no final da VSL que você vai dizer, custa X, você tem 10 minutos para agir, senão acabou. A sua chance é essa, o produto é esse, o preço é esse, o botão de compra apareceu agora e você tem que comprar. E é muito interessante, tá? Não mostrar o botão de compra até que a pessoa chegue até o final desse vídeo. E aí, Daniel, quanto tempo tem que ter uma VSL dessa? Essa VSL tem que ter, no mínimo, 40 minutos. As VSLs que mais estão vendendo, elas têm de 40 minutos para mais, tá? São 40 minutos para você apresentar tudo isso. Daniel, a pessoa não vai desistir de ver... vai. Mas a pessoa que quer comprar o produto, a pessoa que precisa de verdade, a pessoa que tem o problema de verdade, ela não desiste até ver o seu vídeo inteiro. E quando você manda ela comprar, ela aperta no checkout e ela faz a compra. É claro que vão ter mais algumas coisas que vão influenciar muito a venda do seu produto. Por exemplo, como o seu checkout foi feito? Seu checkout tem garantia, depoimentos, prova social? Se ofereceu garantia de 90 dias para a pessoa, que se ela não gostar do produto, você devolve o dinheiro dela? Como é que é a qualidade do seu produto? Você soube descrever muito bem a qualidade do seu produto? O seu produto realmente é bom? Você tem confiança disso? E, principalmente, eu acho fundamental aqui, tá? Você realmente tem que querer ajudar as pessoas. Porque se você realmente quiser ajudar uma pessoa, você não vai medir energias para criar um produto. E se você não medir energias, a chance de você criar um produto muito bem sucedido é altíssima. Isso daqui foi só um resumo. Mas você precisa de ter anúncio, VSL, checkout, order bump, upsell, downsell. Você precisa ter remarketing, você precisa ter televendas, SMS marketing, e-mail marketing, funil de vendas muito bem estruturado. Só que isso aí é coisa de mentoria. Aqui, eu quis te mostrar como os americanos estão fazendo VSL e como você pode usar isso a seu favor. Pela sua atenção, meu, muito obrigado. E até o próximo vídeo.